Fala galera, eu sou o Gabriel e esse é o Saúde em Dia. Bom galera, se você não assistiu o primeiro vídeo, corre assistir. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho de mobilidade. E o vídeo de hoje tem o objetivo principal de passar algumas orientações para vocês que querem começar a correr. Esse é o segundo vídeo, a gente vai fazer uma série de três vídeos de corrida. E a gente vai falar um pouquinho de força muscular hoje para corredores. Então galera, quando a gente fala em força muscular para corredores, qual que é o significado principal disso? É fazer com que o corredor tenha força, tenha resistência para fazer os movimentos da corrida e que ele não canse muscularmente. Ou seja, esse corredor ele precisa fazer um treino de exercícios contra resistidos. Quais são esses exercícios? Os exercícios de musculação, tá galera? Os exercícios de musculação vai fazer com que você tenha mais massa muscular. Quando você tem mais massa muscular, você corredor ou você que nunca correu, você vai absorver mais os impactos. Uma das funções do músculo é absorver mais o impacto. Então você vai ter menos dores nas suas articulações, porque as articulações vão levar menos impacto durante o movimento da corrida. Então esse é um dos objetivos principais da musculação, do treino contra resistido. Fora isso, o treino é muito bom e ele vem sendo muito utilizado pelos corredores como linhagem de treinamento para conseguir um bom rendimento durante a corrida. O treinamento funcional nada mais é que trabalhar a funcionalidade da pessoa. Então a gente utiliza ali a funcionalidade da pessoa. Quais são elas? Coordenação motora, força, resistência, agilidade, equilíbrio. Tudo isso a gente utiliza durante a corrida e é muito bem aproveitado quando a gente faz o treinamento funcional para a linhagem de corredores. Para as pessoas que querem correr ou para as pessoas que já correm, beleza? Mas nunca esquecendo o treinamento de força, beleza galera? Como método preventivo de lesão e como fortalecimento para a sua corrida, beleza? Bom, pensando nisso, eu elaborei uma série de exercícios para vocês fazerem aí na casa de vocês ou em algum ambiente externo, ambiente aberto. São exercícios de fácil execução. Qualquer pessoa pode executar esses exercícios se essa pessoa não tem restrição médica, tá? Na minha recomendação como personal trainer na faixa etária aí de 14, 12 anos, até no máximo 65 anos, 70 anos, uma pessoa ativa aí que já corre, pode estar executando esses movimentos, beleza? Como vai funcionar? Então serão três exercícios, tá? Esses três exercícios vocês executarão o movimento por 30 segundos e vão descansar 20 segundinhos. Isso mesmo, 30 para 20 segundos, tá? O que vai demandar a intensidade do exercício? A velocidade de execução. Então se vocês conseguirem fazer o movimento um pouquinho mais rápido, melhor ainda. Prestem bem atenção no movimento, porque infelizmente eu não posso estar acompanhando cada um de vocês. Então há necessidade de vocês se policiarem muito para fazer o movimento. Então observa bem o movimento, faz corretamente. Pegou bem o movimento? Acelera a velocidade de execução. Nós iremos fazer quatro séries de 30 segundos de execução para 20 segundos de descanso. Então pode executar o movimento rapidamente aí, assim que você conseguir pegar a movimentação do exercício, tá? No exercício de hoje, eu separei esses três movimentos, né? Essas três execuções aí de exercícios. Com o objetivo principal de fortalecimento de core, que é a região abdominal e lombar. Fortalecimento de glúteo e coxa, tá? No primeiro vídeo, lembrando que a gente passou um pouquinho de mobilidade. É muito interessante. Se você não fez ainda o treino de mobilidade, corre lá fazer no primeiro vídeo, beleza? Bora lá então, galera? Bom, galera, no primeiro exercício, com as costas bem apoiadas lá no solo, pode pegar um colchonete. Se não tiver, pode ser uma toalha. Mas que fique bem confortável toda a região da coluna lá no solo. Eu vou posicionar os meus braços do lado do corpo. Posicionar o meu calcanhar à linha do joelho. E vou elevar o meu quadril, contraindo o meu bumbum. O objetivo principal, fortalecer ali o glúteo e um pouquinho da posterior de coxa. Desceu, eleva. Vai subir o máximo que conseguir, sempre olhando para cima. Desceu, eleva. Desceu, eleva. Vai fortalecendo toda a região da posterior lá da perna. Vai fortalecendo todo o glúteo e contraindo também a região abdominal durante a subida da elevação pélvica. Desceu, eleva. Pegou o movimento, vai acelerar a velocidade de execução, beleza galera? Acelerou a velocidade de execução. Muito bom. Segundo movimento galera, vai virar. Posicionar os cotovelos na linha do ombro. Estender os pés. Olhar direcionado para o solo. Cotovelos na linha do ombro. Contração abdominal. E vai segurar lá, posicionando na prancha baixa ventral. Trava bem o abdômen. Não deixa o bumbum para cima. E nem o bumbum lá para baixo. Acionou. Segura. Contrai região abdominal. Aperta bem, segura. Não conseguiu? Não vai posicionar o tronco no solo. Posiciona o joelho no solo e continua fazendo força. Sem jogar o quadril para cima, nem jogar o quadril para baixo. Estabiliza e segura. Beleza galera? O terceiro movimento, irei ficar em pé, posicionando. Uma perna à frente, a outra perna lá atrás. Direcionei meu tronco para frente. Quadril levemente fletido. E vou fazer uma flexão dos joelhos e do quadril. E uma extensão. Exercício a fundo. Inicialmente, posição dos braços à frente do corpo. Não vou utilizar braços de corrida nesse exercício. Apenas força de membros inferiores. Desceu, sobe. Desceu, sobe. Não deixe o joelho ultrapassar a pontinha do pé. Não joga o tronco lá para frente. Desceu, sobe. Desceu, sobe. Pegou o movimento, acelera a velocidade de execução. Lembrando que esse é 30 segundos cada perna. Belezinha galera? Vai fazer as quatro séries. Se você estiver já confortável, pode fazer uma volta de quarteirão no bairro da sua casa. Ou enfim, pode já fazer uma soltura ali, fazendo um trotinho de leve. Beleza? Lembrando que lá no terceiro vídeo vocês vão aprender um pouquinho de como vai fazer essa iniciação na corrida. Beleza? Muito obrigado galera. Então fica ligado aí no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.